Paz, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Partido Socialista entende que esta questão se pode apreciar em três planos diferentes. Um primeiro plano, uma primeira visão, estritamente jurídica, está absolutamente cumprida pelo Sr. Deputado Miguel Frasquim. Se a lei diz que para que o Sr. Deputado possa assumir funções, basta que para tal seja autorizado pela Comissão competente, uma vez obtida essa autorização, estão supridas quaisquer faltas. Um segundo plano é o plano pessoal. O Partido Socialista não tem rigorosamente nada, pelo contrário, contra o currículo do Sr. Deputado Miguel Frasquilho, que é, deste ponto de vista e neste plano, e no plano técnico, absolutamente inatacável. Mas, se há um lado jurídico, se há uma componente pessoal, há incontornavelmente também aqui uma questão ética a colocar-se. E essa questão ética coloca-se em dois planos. Um tem a ver com a desconsideração a que este Parlamento foi votado pelo facto de o Sr. Deputado ter assumido funções sem que para tal tivesse obtido a autorização desta Câmara. E isso, de facto, é uma prática que eventualmente pode ter vindo a ser reiterada, mas é, no plano ético, inaceitável. E a outra tem a ver com uma apreciação que se possa ver, que se possa fazer relativamente ao eventual incumprimento de um princípio de separação de poderes que pode, claramente, estar aqui em causa. E, por isso, o Partido Socialista, conjugados estes três dados, decidiu, na Comissão de Ética, abster-se e vai manter aqui a sua posição. Mas não vai deixar de fazer e deixar bem vincado nesta Câmara que tomará a iniciativa legislativa no sentido de, para futuro e, evidentemente, sem efeitos retroativos, de tal forma que não ofenda o que aquele que já é o direito adquirido pelo Sr. Deputado, Miguel Frasquilho, do futuro, não haja esta interferência do poder executivo sobre o poder legislativo e este condicionamento e a possibilidade de qualquer um de nós, eleito representante do poder legislativo, poder interferir na elaboração de um diploma que depois vai ter que, ajudante, apreciar. É esta a posição do Partido Socialista.